Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje teremos questões de Direito Processual Penal Carreiras Policiais CESP Escrivão 2018 João integra uma organização criminosa que além de contrabandear e armazenar vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética julgue os itens subsequentes. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. Item correto está conforme a previsão do artigo 305 do CPP Artigo 305 Na falta ou no impedimento do escrivão qualquer pessoa designada pela autoridade labrará o auto depois de prestado o compromisso legal. CESP Agente 2018 depois de adquirir um revólver calibre .38 que sabia ser produto de crime José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina sem autorização de porte de arma de fogo. José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética julgue os itens seguintes Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Item errado Os agentes devem prender José que se encontra em situação de flagrante delito na forma do artigo 301 do CVP Os agentes são sujeitos ativos obrigatórios da prisão em flagrante Observação No caso em tela não há qualquer juízo de discricionariedade CESP Analista Judiciário 2017 Ivo, indivíduo primário e com dereço fixo foi preso em flagrante pela prática do delito de homicídio qualificado definido como crime hediondo Nessa situação hipotética ao receber o auto de prisão em flagrante caberá ao juiz conceder liberdade provisória a Ivo se verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva sem possibilidade de imposição do pagamento de fiança Item correto No caso em tela o juiz pode relaxar a prisão ilegal decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 e não for o caso de aplicar outra medida cautelar ou conceder a liberdade provisória Nesse caso concreto o juiz pode ao conceder a liberdade provisória estabelecer o pagamento de fiança como condição Porém por ser crime hediondo não é possível o arbitramento de fiança por ser crime inafiançável Logo só se admite nesse caso a liberdade provisória sem fiança E aí gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário dizendo o que você achou de fiança